Aparecida, a Santa Imaculada Conceição Aparecida chegou no aeroporto Petrônio Portela pouco antes das 19 horas. O espaço estava repleto de fiéis que ansiosamente aguardavam por esse momento. Em seguida, a imagem foi conduzida à capela de Santa Teresinha do Menino Jesus, no 25 BC, no centro da cidade. Uma estrutura foi montada de forma para que todos os presentes pudessem prestigiar a celebração de acolhimento à Santa. Cânticos e louvores marcaram a noite de quinta-feira, 1º de outubro, em Teresina. Para quem vive a fé verdadeira, é um momento de grande alegria, de grande emoção. São 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. E durante essa história, a mãe esteve longe geograficamente, mas nunca espiritualmente. Hoje, Teresina ou Piauí tem a alegria de receber a mãe que vem ao encontro. Falava pouco, como Maria foi a Isabel, Maria vem a Teresina. Vem trazer a alegria do Cristo ressuscitado. A alegria daquele que diz, eu venho para que todos tenham vida, que tenham vida plena. Então, é essa alegria que nos dá, de ter esperança, de viver a alegria do encontro com Jesus. O momento mais que especial. Às 19h30 da noite, o cortejo conduzia Nossa Senhora da Aparecida, que chegou sendo carregada pelo padre Tony Batista, rumo ao altar. Nessa hora, a emoção tomou de conta e as lágrimas correram no rosto de muitos cristãos. Para nós, católicos, é muito significativo, porque aqui em Teresina, nós temos uma capital onde as pessoas são muito religiosas. E, particularmente, a mãe de Deus, nós, como católicos batizados, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, vindo a Santa Mãe de Deus em nossa presença, onde está a esposa, está o Espírito. Após a celebração de acolhimento à Nossa Senhora Aparecida, a imagem passará à noite na Capela de Santa Teresinha do Menino Jesus. E, às 9h da manhã, segue para a Catedral de Nossa Senhora das Dores. Além de Teresina, as cidades de Água Branca, Valença, Monsenhor Gil, Santa Cruz dos Milagres e União também receberão a visita da Santa. Serão 12 dias de permanência no estado do Piauí. É uma alegria muito grande para toda a cidade de Teresina, a toda a comunidade católica, receber a Nossa Senhora da Aparecida aqui na nossa cidade. É um momento para que nós possamos elevar a nossa espiritualidade e pedir as bênçãos da Nossa Senhora para a nossa querida Teresina. No dia 12 de outubro, dia da criança e também data que se celebra Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, a imagem vai estar em Teresina. Ela tem um recado para nós, mas eu creio que o recado de Maria, a partir de Teresina, é para o Brasil inteiro. Para que realmente possamos nos unir para sair desta crise, desta encruzilhada que a gente não vê saída. E eu gosto muito de uma expressão que uma vez eu estava no Rio de Janeiro, na Urca, e um caminhão de lixo tinha uma inscrição lá no Paralama. Pede a mãe que o filho garante. Então eu não tenho dúvida que eu peço a mãe e o filho garante. Um Brasil novo, de homens e mulheres renovados, um Brasil que seja a casa de todos nós. Que não haja oprimidos, nem opressores, mas irmãos, filhos do mesmo pai. É o recado dela. Viva a Nossa Senhora das Dores! Viva! 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 Obrigado.